Há mais de 14 anos que a gente vive nessa luta, eu praticamente fui fundado pelo Cleudo Mototá, que sou eu. É a questão que é a verdade, essa é a verdade. Então, vários prefeitos passaram nessa prefeitura, nunca fizeram nada por nós. E eu só tenho que agradecer o prefeito, a Maria José, porque o povo chegava aqui, meu amigo, e perguntava pra mim, Cleudo, mas onde é o ponto de mototaxista? Eu ficava morrendo de vergonha, não tinha o que falar pra ele, e eu dizia pra ele, meu irmão, você me desculpe, mas o ponto que eu tenho é a minha casa, que é lá que eu comprei e paguei. Hoje nós temos uma referência, isso aí é muito gratificante, muito importante pra nós, nós mototaxistas. Eu só tenho que agradecer mesmo, viu, o doutor Rodrigues, a vereadora, os assessores deles, e é muito gratificante, viu.